vou gravar um vídeo aqui de mais um boné é um boné da suzuki é o seguinte esse boné da suzuki ele tem um borrachado bem alto relevo aqui na frente borracha de siliconada bem macia e bem alto relevo a letra s de suzuki suzuki na cor branca e o s na cor vermelho com branco e esse nome que eu não sei o que significa que esse estar é esse estar e aqui rgs x aqui é só pintado nessa parte que é pintado a partir dela que também é pintada é pintado e essa parte que borrachado é alto relevo tá uma borracha bem alto relevo escrito suzuki é esse estar aqui também é borrachado bem alto relevo é o s da suzuki bem alto relevo na cor vermelha com branco né com em volta das letras branco para dar um destaque na letra e seguinte esse boneco ele é como vocês podem ver tudo preto tá ele é todo na cor preta tudo na cor preta só tem só esses vezes parte branca aqui das letras e os vermelhos então preto branco e vermelho tem um adesivo aqui depois vocês destacam e pode jogar fora não fica marca de cola tá vocês podem tirar o adesivo depois de jogar fora é um adesivo do fabricante motor esporte que fabrica esse boné motor esporte e tem a etiqueta aqui também da fabricante motor esporte né fabricante que fabrica esses bonés aqui de esporte de carro de moto e na parte interna dele ele tudo vem tudo isso tudo preto tá tudo preto aqui ó tudo preto e na parte interna aqui vem tudo escrito motor esporte na parte interna aqui ó vem tudo escrito motor esporte nessa parte de visão do dos gomos né tá tudo escrito motor esporte e a etiqueta vem a etiqueta aqui escrito motor esporte que é a etiqueta do fabricante motor esporte ea composição do boné que sempre sempre pelo algodão mas banho de algodão fabricado aqui no brasil 100% algodão tecido de grosso assim de algodão não sempre senta algodão de excelente qualidade tecido bom grosso ele é bem grossinho bem grosso de algodão puro algodão nessa por cento tá e é um boné com fecho de regulagem de fivela famoso boné de fitinha né de fivela e fitinha fitinha fica por dentro que vocês podem deixar para fora também como eu já mostrei outros boné tem pessoas que gostam de deixar uma fitinha assim para fora pode deixar para fora ou ela pode para dentro nesse caixa aqui ó tá e bom é isso o boné tamanho único também é tamanho único né inclusive porque tem o fecho de regulagem né tamanho único para adultos e adolescentes então é isso o boné da suzuki aí eu vou agradeço as pessoas mais uma vez que estão se inscrevendo no canal comentando dando like nos meus vídeos assistindo dando like e se inscrevendo valeu obrigado fui